Eu fiquei muito feliz porque eu acho que é uma forma da gente aprender desde agora a importância das eleições e do direito ao voto. E eu estou muito feliz porque é uma coisa muito gratificante e vou cumprir com todas as minhas promessas. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que votou em mim também porque esse é um momento muito importante porque todos os meus colegas aportaram em mim pelas minhas propostas. É um momento muito legal, eu estou muito feliz. Eu vou ser presente em uma sala de 31 alunos, então é muita responsabilidade e eu vou tentar agradar a todos. Obrigado.